Em nome de Jesus, ó Deus, chegou o momento de nós ouvirmos a Tua Palavra, fala conosco meu Pai, com todos nós, e abre o nosso entendimento, para compreendermos essa maior promessa de salvação, que é o Céu, o lugar que logo, logo nós estaremos lá, em nome de Jesus, fala, tira o sono, a distração, amarra todos os espíritos do mal, que gosta de atrapalhar na hora da Palavra, mas que essa Palavra traga a salvação, e quem crê diga amém. Apocalipse 21, versículo 1, diz assim, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, olha para mim por favor, quem foi que viu, João teve essa visão na ilha de Pátios, e ele foi levado até esse lugar, para nos trazer essa esperança de salvação, e ele disse, eu vi, eu vi, eu vi um novo céu e uma nova terra, diferente dessa daqui, porque essa daqui vai passar, esse mundo violento, esse mundo que se orgulha da mentira, da violência, esse mundo onde as pessoas matam e se orgulham, esse mundo está contaminado, esse mundo está manchado de maldade, de sangue, esse mundo está entesourado pelo fogo, e eu quero que Deus venha, nessa noite, tirar a sua cabeça daqui, e colocar a sua cabeça no céu, o céu, o céu é nossa futura morada, amém, é o lugar que o salvo aguarda, eu vou falar uma coisa para você, é muito bom viver com Jesus, melhor ainda é morrer com Jesus, se você não está com certeza da sua salvação, você tem medo da morte, você sente o pavor da morte, o salvo, ele tem essa característica, ele não tem medo da morte, porque ele sabe que a morte é o último inimigo que ele vai enfrentar, mas é uma porta que ele vai entrar para a eternidade com Deus, o salvo, o salvo não tem medo de morrer, o céu nos traz esperança, a pessoa salva, ela está preparada para viver, porque também ela está preparada para morrer, o ser humano tem pavor da morte, o ser humano tem medo da morte, uma pessoa que está perto de morrer, você pode encher ela de dinheiro, ela pode ter a fama que for, ela entra em desespero, o maior desespero das pessoas é a morte, os ricos, os poderosos, eles não aceitam isso, eles ficam loucos com isso, porque eles têm medo da morte, havia um homem chamado Simeão, e quando ele foi no templo, ele pegou Jesus nos braços, Jesus quando esteve aqui na terra, ele pegou Jesus quando José e Maria levou no templo para ser consagrado, ele pegou nos braços e falou assim, agora pode levar o teu servo em paz, porque os meus olhos viram o Salvador, quando você está salvo, você pode morrer, você só não pode morrer sem salvação, você só não pode morrer sem ter certeza da sua vida eterna, senão você está perdido, sua vida está passando aqui, logo logo a morte vai chegar para você e para mim também, ninguém vai escapar disso, eu sei que esse é um assunto que o ser humano pula, que o ser humano não gosta, que não dá nenhum ibope, eu era criança, eu perguntava para o meu pai, pai, depois que morrer vai acontecer o quê? Ele, meu filho você é muito novo, não pensa nisso, depois eu fui entender que ele não tinha resposta, ele não pensava nisso, compreenda por favor, eu quero que você viva na miséria? Não, eu quero que você prospere, para glorificar o nome de Deus, para ajudar a obra de Deus, mas eu não trabalho em função disso, eu quero que você seja curado, eu não quero que você viva doente, mas não vou nem dizer que eu não trabalho, o foco principal do nosso trabalho não é esse, eu quero que você seja salvo, eu quero que você não brinque com a sua salvação, João viu, ele disse, eu vi um novo céu e uma nova terra, e as coisas velhas já passaram, agora nós vamos entrar num assunto que vai abrir a sua visão, versículo 2, E eu João vi, a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o quê? O seu Deus, olha para mim por favor, se você perguntar bispo, qual é o máximo do céu? Deus, qual é o pior do inferno? Deus não está lá, qual é o melhor do céu? Deus está lá, o melhor é Deus, não tem nada melhor no céu do que Deus, viver com Deus, contemplar a beleza da santidade de Deus, pensar no céu, nos leva a ter temor, pensar no céu nos leva a querer viver em santidade, tem gente que troca o céu por besteira, aqui na terra, as pessoas procuram morar nos melhores lugares, elas querem morar no lugar mais seguro, elas querem morar nos lugares mais bonitos, só que, por mais vitórias que você tem aqui, por mais que Deus te abençoe aqui, não é nada diante do que tem preparado na eternidade, para aqueles que amam a Deus, que se entregaram a Deus, que se arrependeram dos seus pecados, o céu é algo tão glorioso, que eu não preciso nem falar o que tem lá, só em falar o que não tem lá, já nos dá vontade de ir para lá, o que é que não tem lá bispo? Vamos ler, diz assim, parei aonde? 4, Apocalipse 21, 4, E Deus limpará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Vamos ler de novo, com calma, vamos ler de novo, esse versículo é muito forte, e Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, então lá ninguém vai chorar, olha só o que não tem no céu, não tem lágrimas, e não haverá mais morte. O ser humano tem muito medo da morte, olha para mim, porquê bispo? Porque a morte, nos separa de quem a gente ama. Você sabe que tem gente que, até hoje não aceitou perder um familiar, por causa dessa separação, porquê lágrimas, porquê morte? Por causa do pecado, o salário do pecado é o quê? A morte, no céu não vai ter morte, porque não vai entrar o quê? O pecado. No céu não vai ter lágrimas, porque não vai entrar o quê? Pecado, pecado é que traz a dor, o sofrimento, te oferece uma cor e te dá outra, aí ele diz assim ó, nem pranto, nem clamor, você não vai precisar clamar no céu, Deus já vai estar ali com você, não vai ter motivo, para clamor, nem dor, porque já, as primeiras coisas são, passadas, olha para mim por favor, só, pelo que não tem no céu, já dá alegria, já dá vontade de ir para lá, morar em um lugar, que eu não vou sentir dor, que eu não vou chorar mais nunca, você já chorou aqui? você já nasceu chorando, se não chorar, o médico faz assim ó, pá, aí tu começa a chorar, e olha que tu já chorou aí nesse mundo, e nós nem sabemos o quanto ainda nós vamos, chorar, você já sentiu dor? No corpo, na alma, todo mundo, nós somos iguais, Jesus disse, no mundo tereis aflições, aqui é difícil, aqui é dureza, mas Jesus disse, ser fiel no pouco, que sobre o muito, eu te colocarei, o pouco, é ser fiel aqui nesse mundo, viver nesse mundo, para ser salvo, só tendo a cabeça onde? No céu, corpo na terra, e cabeça no céu, vem uma tentação, eu falo, peraí, peraí, vou trocar o céu por isso, vem uma vantagem, de um dinheiro a mais, trocar o céu por isso, por um dinheiro desonesto, então você usa a cabeça, você não troca o céu por nada, tratando-se de salvação, para mim não tem acordo, não tem brincadeira, agora, olha que bacana, você só ouviu falar o que não, o que não tinha no céu, no céu não tem demônios, ou não vai ter demônios, no céu não vai ter dor, não vai ter sofrimento, nada disso, no céu vai ter alegria, quando você para, para comparar o céu e o inferno, eu vou pregar sobre o inferno, para você, e você vai entender, você vai entender, o que muita gente não entende, pessoas falam assim, bispo, mas porquê, uma pessoa, morre sem salvação, e ela vai ficar eternamente, no inferno, e quando morre e salva, vai viver eternamente, no céu, porquê a pessoa, não fica no inferno, dez anos, cinquenta anos, mil anos, porque a pessoa está pecando, contra o eterno, então a punição também é o que? Eterna, a pessoa está desprezando, o presente de Deus, o filho de Deus, o Salvador, ela está desprezando o eterno, então vai pagar o que? Eternamente, será que está dando para você entender? Valorizou o eterno, vai ter o céu eterno, desprezou o eterno, vai pagar eternamente, não tem jeito, e não adianta, querer fazer alguma coisa, do lado de lá, não adianta, querer fazer alguma coisa, depois que morrer, não vai surtir efeito, nem você pode fazer nada, depois que morrer, nem ninguém pode fazer nada, por você, pode acender a vela que for, pode fazer a missa que for, não vai, é em vida, enquanto a vida é o quê? A esperança de salvação, por isso que toda oportunidade, que você tiver, fale de Jesus, uma senhora pegou um rapaz, baleado, ela estava passando, teve um tiroteio, e o cara caiu, ensanguentado, estava morrendo, e ela falou no ouvido dele, aceita Jesus, entrega sua vida a Jesus Cristo, rapaz entregou a vida a Jesus Cristo, e morreu, o semblante dele, que estava de desespero, foi mudando, 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 morreu ali, ela aproveitou o quê? A oportunidade, diabo já estava ali, louco para meter a mão na, naquela alma, porque o diabo quer almas, diabo não está preocupado com outra coisa, e não fique pensando, ah, como as pessoas pensam, morreu, está no céu, né, morreu, está no céu, porque o, o, o ser humano é assim, morre uma pessoa, que era cantor, quer que eles dizem, está cantando aonde? lá no céu, as pessoas pensam, que todo mundo vai para o céu, as pessoas pensam, que porque não fez nada, ninguém vai para o céu, a entrada do céu, não é assim, tem muitas pessoas, que não fazem mal a ninguém, vai para o inferno, porque ninguém vai ser salvo, pelas suas obras, a salvação, só vem por meio de Jesus, e nada mais, desprezou Jesus, pode ser, bom para todo mundo, não é bom para Deus, porque desprezou o filho dele, a salvação está em Jesus, a igreja, é chamada da porta do céu, lembra quando Jacó, teve aquela visão, da casa de Deus, ele despertou do sono, e falou, o Senhor estava aqui, eu não, sabia, eis a casa de Deus, a porta, do céu, tem muita gente, dentro da igreja, que não tem certeza, da salvação, a igreja, simboliza a porta do céu, tem gente que chega na porta, mas não, não entra, porque não entra, porque não quer largar o pecado, o erro, daqui a pouquinho vou falar mais, acerca disso, mas diz assim ó, versículo 5, e o que estava assentado, sobre o trono, disse, eis que faço, novas todas as coisas, e disse-me, escreve, porque estas palavras são, verdadeiras e fiéis, olha para mim, novo céu, novo, tudo novo é gostoso, tudo novo é bom, você guarda as coisas novas ou velhas? Você guarda as coisas novas, tudo novo, novo, porque ele fez de novo? Porque o diabo já habitou no céu, e o lugar que Deus preparou, o diabo nunca pisou, é novo, está preparado, se você ler, 1 Coríntios 15, 19, você vai entender, que se você não estiver, pensando na sua salvação, você é considerado para Deus, o mais miserável de todos os homens, se a nossa esperança, se limita, só nas coisas desse mundo, eu gosto tanto desse versículo, nós somos os mais miseráveis, olha só, lê alto aí, se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis, de todos os homens, olha para mim, você tem que tirar suas raízes daqui, você tem que entender, que nós estamos caminhando, para a vida eterna, nossa morada, não é aqui não, você já foi em algum lugar bonito, que o homem criou, lindo, já foi mesmo, em algum lugar, que você ficou assim, admirado com a obra, meu Deus, que lugar, que lugar lindo, que lugar maravilhoso, imagine alguma coisa, construída por Deus, pensa um pouquinho, talvez você não tenha interesse nisso, talvez você olha isso, como algo, pequeno, mas se você soubesse, que você pode viver, eternamente com Deus, se você tivesse esse entendimento, o diabo não tem mais chance, porque ele já foi condenado, você não foi condenado, você não chegou ainda no juízo, o martelo não foi batido, está condenado, não tem mais salvação, não, você tem oportunidade, basta você querer, o diabo não, mas você tem, se o diabo tivesse, eu acredito que ele ia aproveitar, tomara que você aproveite isso, aí ele diz assim, para terminar, versículo 6, e disse-me mais, está, cumprido, eu sou o alfa, e o ômega, o princípio e o fim, a quem quer, que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água, da vida, quem vencer, é dará, todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será, meu filho, olha para mim, no céu só vai ter vencedor, você que fala assim, ah bispo, eu quero ir para o céu, e você não larga o pecado, me perdoe, você quer enganar quem? Escute isso, por favor, você que diz, bispo, eu quero morar no céu, eu não quero ir para o inferno, mas você, não larga o pecado, você não larga o erro, você não larga o que desagrada, a Deus, me perdoe, você quer enganar quem? Se você quer ir para o céu, desagrade quem tiver que desagradar, inclusive você mesmo, mas garanta a sua salvação, não brinque com isso, quantas vezes nessa pregação, olhando para mim, você piscou os olhos, piscou os olhos aí, piscou? Jesus vai voltar no piscar de olhos, você também pode morrer a qualquer momento, pensa, você não vai pensar no lado de lá, você vai ignorar isso, você vai dizer para mim, que tem algo mais importante, do que o céu, eu me alegro, quando eu penso no céu, todo dia eu fico pensando no céu, mas eu sei que por mais que eu espere, o que nós lemos, e o que nós falamos aqui, encontrar no céu, eu sei que eu vou me surpreender, porque é muito grande, quando eu recebi o Espírito de Deus, eu já tive a experiência com o céu, porque o Espírito Santo, já é o céu morando dentro, de você Deus, deixa a gente sentir um pouquinho, experimentar um pouquinho, do que nós vamos experimentar na eternidade, essa é a nossa esperança, olha esse versículo lindo, diz aí a 65, 17, coloca aí por favor, olha que versículo glorioso, porque, eis que eu crio, novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança, das coisas passadas, nem mais se recordarão, mas, vós, folgareis e exultareis, perpetuamente, no que eu crio, porque, eis que crio para Jerusalém, uma alegria, e para o seu povo, gozo, 19, e exultarei em Jerusalém, e me alegrarei do meu povo, e nunca mais, se ouvirá nele, voz de quê? Nela, voz de choro, nem voz, de clamor, porque, que versículo lindo, por isso que Romanos 8,18, ensina, nós não reclamarmos, das nossas leves tribulações, nesse mundo, porque não se compara, com o que nós vamos ter pela frente, amém? Olha, olha esse versículo, porque para mim, tenho por certo, que as aflições, deste tempo presente, não são, para comparar, com a glória, que em nós, há de ser, revelada, bispo, estou passando, por tantas lutas, um dia, você vai chegar no céu, e vai dizer assim, valeu a pena, valeu a pena, amém? O diabo, quer tirar o céu, da sua cabeça, o diabo, quer tirar o céu, da minha cabeça, o diabo, quer oferecer, aquilo que nos tira, do céu, o que está tirando, você do céu, o que está impedindo, você, de viver, com a certeza, da sua salvação, abra mão, abra mão, do que tiver, que abrir mão, mas garanta, o mais importante, a sua vida eterna.